Então pessoal no vídeo de hoje vou mostrar essa planta chamada de Kalanchoe e também popularmente conhecida como Mãe de Milhares, é uma planta leguminosa, tem propriedades medicinais E é bem interessante gente, tem por toda parte no Brasil e essa é a Mãe de Milhares, muito bonita por sinal pessoal, ela é bem ornamental também, inclusive o pessoal usa para combater alguns tipos de câncer, pelo menos o que eu vi no YouTube com os colegas, muita gente usa também para fins medicinais, como eu falei, tem um princípio ativo que combate infecções, inflamações, é a Kalanchoe, chamada de Mãe de Milhares, para vocês verem, isso aqui é tudo mudinha gente, são tudo as mudinhas da Kalanchoe, inclusive essas aqui já estão tudo com raiz, não dá para ver direito mas são pequenininhas já tem raiz, mas é isso aí pessoal, mostrando um pouquinho do que tem aqui na nossa cidade também né, a Kalanchoe chamada aí de Mãe de Milhares, e nasce pessoal com facilidade enorme que você nem imagina mas é isso aí pessoal, mostrei para vocês a Kalanchoe, vai